Música nova, 2012, vai segurando Eu nasci na Tamaro, aqui que eu vou morrer É uma vila tão bela, é o coração do ABC Eu sempre fui julgado, por falar a verdade Eu sou Tamaro Tak, pra justiça e liberdade Já tive vários mano, que foram para o céu Alguns foram parceiro, e outros foram réu Muitos olharam, oi foi pra mim Sai dessa, moleque, tu nunca vai ser missi Olha esse jogo, que se chama de vida Lutando e aprendendo, assim que se conquista Foi nessa vida, passo o mau sofrimento Levando esse sonho, demonstrando o meu talento Tu me criticava, eu falava isso Quando tiver sozinho, vai querer colar comigo Eu paro e penso, as coisa é bem assim Os bico me criticam, pensa que eu vou desistir Música Eu nasci na Tamaro, aqui que eu vou morrer É uma vila tão bela, é o coração do ABC Eu sempre fui julgado, por falar a verdade Eu sou Tamaro Tak, pra justiça e liberdade Já tive vários mano, que foram para o céu Alguns foram parceiro, e outros foram réu Muitos olharam, oi foi pra mim Sai dessa, moleque, tu nunca vai ser missi Olha esse jogo, que se chama de vida Lutando e aprendendo, assim que se conquista Foi nessa vida, passo o mau sofrimento Levando esse sonho, demonstrando o meu talento Tu me criticava, eu falava isso Quando tiver sozinho, vai querer colar comigo Eu paro e penso, as coisa é bem assim Os bico me criticam, pensa que eu vou desistir Vai segurando Valeu MCGG pela colaboração Valeu Eriquinho, valeu Thiago Tamo junto e misturado Valeu Tchau